Pessoal, hoje a gente vai fazer abatimento de uma galinha e vou mostrar passo a passo pra vocês. Estroncar o pescoço dela, ó. Aqui tem uma junta bem aqui assim, ó, no pé da cabeça dela que você pode torcer, né, assim, ó. E quebrar o pescoço dela. Eu vou mostrar pra vocês. Como a gente não come a galinha com sangue, eu vou quebrar o pescoço dela aqui porque eu não tenho coragem de cortar dela viva, né. Aí eu vou puxar aqui o pescoço dela e ela já tá agoniada. Ai, meu Deus. Aí aqui eu vou te pegar aqui, ó, no pé da cabeça dela e bota o tempo atrás, ó. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de vídeo. Se você não gosta desse tipo de vídeo, não critica, não assista, tá. A gente tem outros vídeos no canal que você pode gostar. Tem vídeo de receita, tem vários vídeos de receita e a receita é fraca e fácil e sem enrolação, tá. Eu vou puxar o pescoço dela, eu vou mostrar o pescoço dela. Daqui a pouco eu mostro mais vocês. Talvez tem gente que não vai gostar, né, de eu puxar o pescoço da galinha. Pessoal, eu tô colocando ela aqui na água quente, agora a gente vai despelar a nossa galinha. A água tava fervendo, eu tirei do fogo e botei pra cá. Eu vou botar de um lado. Aí a gente vai despenar esse lado aqui que tá da água quente. E vou levar a água pro fogo novamente pra não esfriar, porque se a água esfriar, não pela. Gente, agora eu tô despenando ela aqui, ó. Eu vou despelar todinha. Ó, a pena fica bem molinha de arrancar. Esse aqui é pra quem não sabe, é, bater... Esse vídeo aqui é pra quem não sabe. Mas que você aqui já sabe, deixa rodar aí o vídeo pra me ajudar. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá. E vamos terminar de pelar aqui a nossa galinha. Comecei agora. Quando eu voltar, eu já venho com ela toda despenada. Eu pelo aqui, ó. Pelar ela aqui do lado aqui, a água... Onde a água pegou, a água quente. Ó, tá, fica bem molinha. A água tem que ser quente. Se tiver quase fervendo aí, pode botar ela dentro. Aí eu vou e faço do mesmo jeito, do outro lado aqui, ó. Só que não pego a água quente, porque a panela é pequena. Quando tiver toda pelada, aí eu mostro pra vocês. E quando a gente pela, tira todas as penas, aí a gente bota dentro da água quente, porque é pra ter uns pelinhos, assim, uns pelujinhos, que a gente sapeca no fogo. Sapeca na boca do fogão mesmo. Quando a pessoa tem fogão de barro, aí pode botar um pouco de açúcar ou farinha branca, alguma coisa assim, pra o fogo subir, pra tirar os pelujinhos. É assim que a gente faz. Eu me criei e aprendi assim, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui. Pessoal, olha só. Deu um banho na nossa galinha, né? Eu sapequei os pelujinhos dela e acende na chama maior e sapeca os pelinhos dela. Então, depois dela sapecada, tem um banho nela com esponja e sabão. A gente corta aqui, ó, na junta. Tem um jeitinho de a gente acertar a junta dela aqui, ó. Olha só. Só pega assim, ó, levanta. Aí eu venho aqui na asa, corto o pé, corta a asa. Faz tempo que eu não faço serviço aqui, gente, ó. Fiz serviço quando eu morava na roça. Aí eu venho aqui pro outro lado. Aqui, ó. E assim eu corto na junta todinha. Tira a unha também. Tem gente que esquece, né? Cuidado pra não esquecer a unha da galinha mesmo, pra morrer. Aí corto aqui a unha dela. Aí eu corto esse negocinho aqui também. É assim eu corto a galinha todinha. Eu vou limpar ela bem limpinha. A outra eu faço do mesmo jeito e o pé da galinha também. Tira esse negocinho daqui de cima do subricul da galinha. Tira aqui, ó. Ó. Ela tá bem gorda. Aí vem aqui, ó. Corta aqui. Corta aqui. Só pra não cortar a tripa. Porque se cortar a tripa aí vai ver a bagaceira. Vem aqui, ó. Aí aqui, gente, a gente vem aqui, ó. Aqui nas costas dela. E corta aqui, ó. Se a sua faca não for muito boa, se for uma faca maneira, aí você tem que pegar um peso, assim, pra quebrar esse osso aqui, ó. Bater na faca e quebrar o osso da galinha. Aí aqui a gente vai abrir ela até aqui o pé do pescoço dela. Pra gente tirar o que tem dentro. Olha só, gente. Eu abri ela. Ela tem ovo. Olha só. Eu não sei se é essa daqui que tava pondo, que eu tinha três, né. Aí a minha sogra me deu uma. E ela tem uns ovinhos dentro. Agora a gente vai tirar aqui. Aqui tem o fígado, o coração. Tem a moela. E a gente vai tirar tudo. Ela tá bem gorda, ó. Ah, gente. Tem um negócio aqui também. O papo dela que fica aqui, ó. A gente tira também, tá? Fica aqui perto do peito. A gente tira também. Esse aqui é pra quem não sabe. Nunca tratou uma galinha, tá? Tá querendo aprender aí. E teve pessoas que pediu pra eu gravar um vídeo abatendo uma galinha. Então, tô aqui mostrando, tá? Pra quem não sabe. Pra quem já sabe. Me fala aí como é que vocês matam a galinha. Se é puxando o pescoço, se é cortando. Como é a dica mais fácil que vocês têm aí. Eu aprendi assim. Eu vou tirar aqui as tripas dela, né. Tirar tudo aqui e limpar. Depois eu mostro mais. Ó, gente. Aqui tem o coração. É o... É o féu. O féu da galinha. Se cortar o féu da galinha, ele fica amarganho. Ó, esse aqui é o fígado dela. O rins dela fica aqui, ó. Grudado de um ladinho aqui. Essa daqui a gente quase não vê o féu dela. Ó. Aí é o fígado. Aqui é a moela. Moela é só cortar aqui, ó. Pronto. A gente tirou o fígado da moela e o coração da galinha. Aqui tem um negócio aqui dentro. A gente bate pra soltar a pelezinha que tem aqui na moela. É aqui que fica a comida que ela come, né. É ingerida. O testino dela é... É... Faz a digestão que ela... A comida que ela come é aqui. Aí eu vou limpar isso aqui e depois eu mostro mais. Pessoal, agora a gente vai terminar de cortar a galinha. Eu limpei a moela. Olha só, ela ficou bem limpinha. A gente tira uma pelezinha que tem aqui. Raspa ela bem raspadinha. Lava. Agora a gente vai cortar a galinha. Na junta, né. Pra quem não sabe. Deixa muito lá aqui nesse vídeo, tá, gente. Assista até o final. Depois de cortada que eu vou limpar ela. Aí eu vou colocar limão. Vou colocar na água quente pra escaldar, né. Pra depois a gente temperar ela. Eu corto ela todinha. Depois que eu vou limpar. Puxa aqui. Não é fácil de cortar, pessoal, né. Bicho de sete cabeças, não. Que eu vejo gente falando que não mata a galinha porque não sabe cortar. Mas é fácil demais, ó. Bem que tem a junta dela. Só vem aqui, ó. Ó. E a galinha caipira, ela é diferente. Ela é mais dura que aquela que a gente compra no mercado, né. Bom, gente. Já escaldei aqui a nossa galinha. Tá bem escaldada. Primeiro eu lavei com limão, né. Pra poder escaldar ela. Lavei bem com limão. E escaldei. Agora a gente vai temperar pra levar pro fogo. Primeiro a gente coloca sal. Sal a gosto. Dois dentes de alho amassado com sal também. E um pouco de colorau pra dar cor ao nosso frango. Pode colocar safrão. Não vou colocar safrão porque não tem. Aqui eu coloquei tomate, pimentão, pimenta de cheiro, cebola. Ah, os temperinhos a gosto, tá, gente. Pode colocar de louro, chumichurri. Bom, os temperinhos a gosto. Aí aqui eu vou dar uma misturada. Vamos deixar marinar por 10 minutos pra gente levar pro fogo. Pessoal, depois da nossa galinha temperada, eu gosto de refogar um pouquinho de cebola com um pouco de alho. Coloquei um pouquinho de colorau. É o jeito que eu faço, tá, gente. Mas o jeito de fazer é a gosto. Então eu venho aqui, ó, com os pedaços da galinha, naja temperada, que a gente deixou marinhando. E vamos colocar aqui no fogo pra cozinhar. Coloquei toda a galinha aqui na panela de pressão e os temperinhos. Agora a gente vai levar pra refogar. Eu deixo refogar por uns 10 minutinhos pra poder colocar a pressão. Eu deixo refogar um pouco pra depois colocar a pressão. E eu não coloco água. Aí deixa refogar mesmo só com a água do tempero. Olha só, gente. Tô refogando ela aqui. Ainda não coloquei água. E aí quando refogar, eu coloco um pouco de água pra colocar na pressão. Pessoal, e a nossa galinha caipira já cozinhou. Olha só, gente. Eu deixei com um molhinho bem... Eu deixei com um pouco caldo pra não ficar muito aguado. E fica assim, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com alguém que goste desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou jantar. Tchau. Tchau.